Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Projeto hoje, bolsinha para boneca, para gatinha. Eu agradeço muito todos aqueles que deixaram like ou que compartilharam o vídeo. Muito obrigada. Vamos começar a nossa gatinha. Eu vou começar pela costura da bolsinha. A bolsinha que vai ficar a nossa gatinha. Eu vou tirar a bolsinha. Cortei a alça, todas as partes da bolsinha e aí depois a gente vai começar a costurar. Nós temos a alça e aí eu vou costurar a alça para a gente começar. Vamos costurar. Do lado que você costura a alça, você coloca para poder desvirar, né? Vai fazendo assim, aí fica mais fácil, vai mais rápido. Agora eu vou passar uma costura aqui e uma outra costura aqui. Tá pronto a alça, né? Agora nós vamos passar para a próxima costura. Agora eu vou costurar essa parte aqui, ó, que é onde a bonequinha vai ficar segura na bolsinha, que é essa parte aqui. Costura pelo avesso, essa parte que segura a bonequinha. Agora nós podemos desvirar o lado. Aí eu vou colocar aqui para ser colocado na bolsinha. Agora eu vou colocar esse aqui que eu costurei dentro aqui e vou costurar esse. Então vai ficar só uma parte que vai pegar aqui, ó. Então eu só vou costurar esse lado aqui, aqui junto. Esse lado aqui não. Então esse lado eu dobro aqui, mas vou costurar essa parte aqui. Então esse vai ficar costurado junto e esse lado não. Esse lado só vai ficar junto para poder desvirar depois. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Agora nós podemos desvirar. Olha como ficou. Agora eu vou passar a costura fazendo toda a beiradinha nele, né? Para depois colocar na bolsinha. Vou costurar toda a volta. A bolsinha que nós estamos fazendo, ela tem aqui 20 centímetros. Então o zíper vai ser de 20 centímetros. Aí eu tenho aqui as laterais dela, os 8 centímetros. E o fundo da bolsa vai ser de 8 centímetros e meio. Aqui nós temos o forro que eu vou costurar primeiro. Costurar primeiro o forro para depois colocar dentro. O comprimento da alça depende do tamanho da criança. Como eu vou costurar o zíper, né? Eu tô com o zíper aqui do lado direito. Eu vou colocar a frente da bolsinha aqui e vou costurar aqui em cima. Costurei aqui o zíper. Agora eu vou fazer do outro lado. Colocando o zíper do outro lado. Eu vou costurar o forro. Pegar o forro, né? E vou colocar aqui e vou passar a costura aqui. Agora da mesma maneira do outro lado, ó. Vem. Eu vou pôr o forro aqui e vou costurar deste lado aqui no zíper. Depois do zíper costurado, eu vou posicionar aqui o canguru, né? Para carregar a bonequinha. Vou colocar ele aqui e ficar um pouquinho altinho, né? Por causa da bonequinha que vai. Colocar o alfinete e vamos costurar. Aí depois fechar. Então, vou costurar aqui. Vou costurar ele aqui. Vou ver na medida certinha pra... E depois, aqui embaixo. Antes de fechar a bolsinha. Costuradinho aqui. Agora nós vamos fechar e colocar a alça. Primeiro eu vou juntar o direço com... Direito com o avesso aqui. Vou costurar ele, né? Vou fazer isso aqui também no zíper, né? Vou fazer uma costura aqui no zíper do lado direito. Agora vou cortar essa sobrinha que ficou aqui, ó. De toda a volta da bolsinha, né? Depois fechar ela. Olha como ficou. Eu tirei toda. Agora eu vou fechar a bolsinha, tá? Mas como que eu vou fechar? Vou fechar com a alça. Vamos começar daqui, de baixo. Então, nós vamos juntar isso aqui. É assim que eu quero fechar, tá ok? Então, vamos fechar. Eu tô fechando pelo lado direito, tá? Uma costura em toda a volta. Pelo lado direito. Agora nós vamos abrir a bolsinha pra costurar o zíper, tá? Pra costurar o zíper, não. Pra costurar a alça. Eu vou pôr a alça aqui. E nós vamos costurar dos dois lados. Tanto desse lado, como do lado direito, aqui. E também do lado esquerdo, junto na bolsinha. Dessa forma aqui, tá vendo? Eu vou passar em toda a volta, acertando. Agora vamos virar pra costurar o outro lado. O primeiro lado tá costurado. Agora eu venho pra outra parte. Mas vou furar. Coloco aqui também, ó. Vou costurar toda a volta também na bolsa. Você só precisa prestar atenção pra não ficar do enrolada a alcinha. Olha como ficou aqui no zíper, né? Eu quero a alça assim, tá? A bolsinha já tá pronta. Com fogo dentro e do lado de fora a bolsinha. Prontinho. Eu coloquei um lacinho dos lados. Porém, você pode usar a criatividade da maneira que você quiser. Ela fica a seu critério. Você pode colocar flor, pode colocar fuchiquinho. Fique à vontade. E vai ficar muito bonito. Muito obrigada por assistir o vídeo. Por deixar o like. Por compartilhar. Com quem gosta de artesanato. Que o Eterno abençoe a todos. Não pode assistir o tehdinho. E vai ficar muito bonito. E vai ficar muito bonito. Eu assim eu ia falar.